Mais de 900 toneladas de equipamentos de proteção individual devem chegar ao Brasil nos próximos dias. O governo federal também anunciou a criação de um grupo para pensar ações de recuperação da economia pós pandemia do coronavírus. A primeira leva de equipamentos de proteção individual adquiridos da China pelo Ministério da Saúde, de um total de 960 toneladas, deve chegar ao Brasil na próxima semana. São 53 toneladas de máscaras que virão em duas aeronaves. Esse esforço, então, começa na semana que vem. A gente começa com esses dois 777 que vão sair de lá tão logo a carga seja liberada. Isso pode acontecer no dia 18, no dia 19. Então, ou no dia 20 ou no dia 21, mais tardar toda essa carga, essa primeira leva já vai estar no Brasil. E nós vamos repetindo essa operação ao longo das próximas semanas. Em resposta aos impactos relacionados ao novo coronavírus, o governo federal criou um grupo interministerial para pensar ações estratégicas de recuperação econômica do país e anunciou que o programa de concessões do Ministério de Infraestrutura, que continua a todo vapor, vai ser uma alavanca importante para retomar empregos. Estamos percebendo o investidor estrangeiro interessado nos nossos projetos, ou seja, o interesse não caiu, pelo contrário, aumentou e a gente está vendo o seguinte, o programa de concessão vai prosperar e vai ser uma alavanca importante de retomada, de recuperação de emprego e de investimento na nossa infraestrutura. O ministro também anunciou que a vacinação contra a gripe para caminhoneiros e trabalhadores portuários começa nesta quinta-feira. É uma categoria importante para nós, que tem trabalhado, tem dado a sua parcela de contribuição e foi colocada como prioritária aí na campanha de vacinação.